O homem, o homem, o oi poço, esperamos ir pra jogar o homem, esse joguinho fazer, esperamos, lançar no PC. Vamos lá, vamos lá. O homem, o homem, oi, 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 oi. O homem, oi, 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 oi. O homem, oi, 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 oi. O homem, 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 oi, oi, oi. O homem, oi, oi. Obrigado. Quer ajuda? Eu acho que não vou descobrir, não? Eu acho que não vou descobrir. 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 Não vou descobrir. E o chat está quase morrendo. Momentos tristes. O que foi? É muito grande? Isso aí. Bom garoto. Atreus, está chegando a hora. Você tem que se preparar. Para quê? Ele está comendo, ele quer viver. Estou muito bem. Corajoso. Abre o meu pote. Mas pode descansar. Está bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. Desculpa. 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 Eu sou. Sec. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. Descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lutou de contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se essas portas colocariam você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Eu posso ficar um pouco com o Pinguir antes de enterrar ele? E se você for mais a sua mãe. Se for mais a sua mãe. Sim, sim, tá? E eu reconheço essa cara feia de luz. Você pode me falar do que aconteceu? A minha boca vai puxar. Não. Como está o rapaz? A cabeça não existe. Droga. Tá certo, cara. Boa noite. O que foi isso? Seu arco! Ah, o cara só quis tomar um indromel. Eu trouxe um indromel. Você não vai gostar da minha companhia. Ah, com certeza. A gente vai conversar bastante. Bela casa. Hum... ... ... ... ... O pau vai comer solto aí. Podia ter dito antes de eu servir, por que está aqui? Só estou sendo educado. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Se o momento exige calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. Sim. Se o momento exige calma. Você não vê na casa do que eu estou... ... 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 O lugar, seu velho magando. Magando muito bom. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí, meu velho parceiro de crime. Ele tá mais magro. Ele mexe até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica seguro. É o que você quer, não é? O que me diz? Edward Marvel é um dos heróis que eu mais gosto, mano. O cara é brabo. Mas só que esse daí a gente faz feijoada com ele agora. Ele não tá no pau, filho. Que beijo, filho. Seja rápido. Até aqui, filho. Lá, que valeu. Não tem ponto de vir aqui. O cara é a presa. O cara é uma coisa que eu mais gosto de ajudar. Mas não tem nada. O cara é umaần de sua vida, e não derrubar o caminho. Você é um me dar o meu sangue, o tempo que tirou da minha família. Ele vai ver. Você vai ver. vai levar a machadara o que você põe o Deus da guerra 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 agora sim eu queria ver suas lâminas mas elas não vêm oh o 으로 o o o Você estava finalmente me mostrando alguma coisa? Chega pelo marco! Desculpa pela estátua aqui, seu pau no cu. Se você não está lutando sujo, você não está lutando, né? Seus filhos atacaram primeiro! Ótimo! Pois parte! Os seus filhos morreram por causa da vida! Te meteu! Você não pode vir aqui virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona! Você é um destruidor! Como eu! Isso! Ela me deu uma martelada! Não! Estava saindo um Ema! Quando acaba... Eu não vou embora até ver o Dalma da dor de deuses! Levanta! Pensa-fine! Custa-fine! Não desculpa! Ele é o KSK! Lá-fine! Não desculpa! Lá-fine! Rá! Há! Rá! Não desculpa! Uh! Lá-fine! Vá! É um alimento! Você deixa ele por último, mesmo morto. O que você disse? O Moody veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olha o exemplo de paz. Isso parece familiar. O que? Não importa. Eu estou cagando para ver o pneu de fogo. Eu quero ver o Deus na guerra. Para de se segurar. Eu quero ver o pneu. Você tem que ser melhor aqui. Leva a mãe, leva a mãe. Já entendi por que os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa, sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Nossa. Olha aí, viu? Olha aí. Entra aí